Fala galera, vocês que assistiram o primeiro Blade de mini ramp dinâmico, um jeito aqui que eu e o Rafinha fez Acabou de inventar? A gente não pode repetir as manobras do Blade de ontem Pra vocês é ontem, mas pra gente foi agora, dois minutos atrás, então a gente vai lembrar A gente não pode repetir as manobras e vamos seguir, só quem pô? Um, dois, três Ah, um, dois, três Um, dois, três Ah, ganhei de novo! E vamos lá! Eu só fiz essa que você fez Ah, mano! Ah, oi? E aí E aí E aí E aí Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Mas vai ter muito mais. Vai ter muito mais vídeo. E você que não assistiu o primeiro, o vídeo que saiu ontem, meu, clica aqui no nosso canal, já se inscreve e assiste o primeiro. Só uma coisa pra te avisar o Blade que saiu ontem aqui. Eu já perdi, tá? E aí vai lá ver quais manobras foram. E a gente não repetiu nenhuma manobra do Blade de ontem. E é isso galera, espero que vocês estejam gostando dos vídeos da mesma forma que a gente gosta de fazer pra vocês. E vai ter muito Blade comigo com o Raphinha. A gente tá gravando pra Metamala 7, tá fazendo um monte de coisa legal. Dia 11 eu tô em São Paulo por workshop de Patins Street. E é isso. E é isso. Até a próxima. E não esqueça de usar o seu cupom de 5% da Blade Skate Shop. Na Walkie Brand. De 10%. De 10%. É nóis. As informações dos cupons eletrônicos que apoiam a gente tá aqui na nossa descrição. Ó, você pode adquirir o boné com a assinatura do Rafinha com o cupom ZambaVersusWalk com 10% de desconto. Vai lá walkiebrand.com.br É nóis. E é nóis. E é nóis. E é nóis. É nóis.